Na verdade, quando você está fazendo uma constelação em grupo, uma pessoa olhar para baixo, pode significar muitas coisas. Você tem que sempre checar, verificar o que está acontecendo. Essa coisa de receita pronta é que acaba com tudo. É por isso que a gente vai sendo desmoralizado, porque as pessoas dizem se olhou para baixo é morto, olhou para cima é no céu, olhou para o lado é o cachorro, olhou para o lado é a mãe. Para, não existe isso, não existe, olhou para baixo é aborto, olhou para baixo é aborto, não existe isso. Isso é um fenômeno e a gente tem que entender o fenômeno, como é que a gente faz, a gente checa. E quando a gente está dentro de uma constelação online, a gente está sentindo as coisas, é como se você estivesse fora. Você não está, você está dentro. Se você se permitir sentir as coisas, tudo vai ficar mais fácil. A gente está nisso, me segue para mais, a gente se vê numa próxima, valeu.